E aí galera do Blog Insônia, vou mostrar pra vocês uma mistura do caralho. É um bacê com um pastor alemão, sabe o que ele virou? Um salsichon. Olha isso. Vem cá, vem. Estão se preparando pra filmar o título Morestonia aqui no Campeonato Catarinense de Velocidade na Terra. Vou te apresentar no final de semana. Um abraço pra todo mundo aí do blog, tá bom? Tchau.